Tá chegando? Tô em cima. Tá indo embora, caiu. As imagens que você acabou de assistir foram apreendidas no celular de um integrante da segunda maior facção criminosa do Brasil. Ele é piloto de drone e responsável por levar drogas e celulares pra dentro do presídio que fica em Aparecida de Goiânia. Nesse outro vídeo, fica claro como o piloto atua. Ele faz uma espécie de plano de voo, onde todo trajeto é executado por cima da mata. Passando por casas até chegar à penitenciária Odenir Guimarães. O drone apreendido suporta transportar até 16 quilos. Drogas, facas e armas de fogo são entregues nas mãos de bandidos. Um negócio lucrativo dentro da cadeia. As drogas são vendidas para os próprios presos. E as armas usadas contra aqueles que se rebelam contra o grupo ou para serem usadas contra a própria polícia. No fim de semana, uma quadrilha foi desarticulada numa ação conjunta entre polícia militar e polícia penal. Quatro pessoas foram presas. Entre elas, a mãe de um detento que fica na Alaar, onde no dia 19 de fevereiro estourou uma rebelião. Com o bando, também foram encontrados 50 quilos de maconha. A droga já estava pronta para ser entregue no presídio pelo drone durante todo o mês de março. Foram feitas dirigências em seis endereços. Um endereço achou o veículo, nesse endereço já estava o piloto, ele assumiu a situação. O drone não estava lá, mas ele indicou o endereço onde estava o drone. Aí foi no outro endereço onde achou a droga, outro endereço achou mais droga e arma. Então a gente conseguiu prender quatro pessoas. Uma delas era o piloto, que ele disse que ganhava mil reais para fazer essa pilotagem, ganhava essa função. Uma mulher que é mãe de um dos presos lá dentro. A mãe alimentando o próprio filho no sistema de drogas e armas. Identificamos os presos que são responsáveis para capturar esse pessoal aqui fora. A prática do delivery de drogas e armas no presídio ainda é nova no estado de Goiás. Mas a prisão do piloto, com todo o material apreendido, permite que a segurança pública trace uma estratégia de combate a esse tipo de crime. Eu vou tentar ilustrar para vocês de uma forma bem didática como os criminosos conseguiam arremessar esse material ali dentro do presídio. Eu estou em frente, por favor Carlão, só um take aqui no prédio. Eu estou em frente ao maior prédio de Goiânia, que tem 51 andares. Major, qual a altura exata em que o material era lançado ali no presídio? Pelo que foi apurado, dentro do próprio controle que pilotava o drone, 75 andares em média, ou seja, 250 metros. Ou seja, 51 aqui precisaria de mais 24 andares. Vamos subir então. O Sanches está aqui, o sargento Sanches. Ele vai subir com o drone, ele também é piloto de drone do Graer. E ele vai subir para mostrar para vocês a altura em que esse material era arremessado. Major, a essa altura que está baixa, porque o drone vai subir, a gente não consegue perceber a presença dele e nem o som que ele emite. A 250 metros fica uma coisa impossível. Não consegue nem ver, nem ouvir, só consegue ver a droga quando chegar. Por isso ele carrega um peso, porque até por isso, senão o vento leva o material que vai ser jogado. Por isso ele conseguiu jogar arma, droga, celulares, tudo bem embalado, bem pilotado. Vocês vão ver nas imagens que vocês estão mostrando aí, que tem imagens de GPS, imagens via satélite, para jogar, para lançar o material no local certo. Nós viemos até o presídio onde o grupo de elite da Polícia Penal nos recebeu. O comandante do golpe dá detalhes de como chegaram até o piloto do drone. A gente já tinha mais ou menos a direção para onde o drone retornava, que a gente conseguia visualizá-lo, no entanto, não era possível a interceptação dele. E através do nosso serviço de inteligência aí, a gente conseguiu descobrir o veículo, a placa do veículo que estava sendo utilizado. A gente estabeleceu um perímetro de mais ou menos de 5 a 6 quilômetros aqui do local de arremesso, que seria o alcance útil do drone utilizado. E o pessoal do golpe ali vai levar a gente no local aonde o piloto do drone para o seu carro e vai manusear o equipamento, o drone, para poder arremessar as coisas para dentro do presídio. Você imagina, a gente saiu ali do presídio agora e a gente vai a uma distância, como disse o comandante, de 3 quilômetros. É muito longe, gente, é muito longe. Mas o equipamento, fácil de manusear, porque tem uma tela, né, tipo um computador mesmo ali, em que o piloto do drone consegue visualizar toda a área do presídio, consegue desviar de árvores, porque quando ele sobe, consegue desviar de qualquer coisa. Para ele é tudo muito nítido. E a gente perceber que ele vai encontrar um ponto exato para poder fazer o arremesso. É de uma estratégia, de uma organização impressionante. Com o drone, nosso cinegrafista mostra a visão que o piloto tem quando está em ação. Veja que a distância, de fato, não é um obstáculo. Em questão de segundos, o presídio aparece lá no fundo. Dessa forma, é só estabelecer o plano de voo e seguir a viagem criminosa. Tá chegando? Tô em cima. Tá indo embora, caiu.